Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje nós vamos preparar uma muqueca de tilápia que fica simplesmente maravilhosa. Vamos começar temperando a nossa tilápia, bora lá? Já cortei ela ao meio, ela não tem a pele, não tem espinho. Aqui nós vamos colocar uma colherzinha de pimenta do reino, a gosto, é que eu gosto de tudo, bem picante. Agora, sal a gosto, olha que coisa linda, maravilhosa. Aqui eu vou usar agora uma peneirinha, porque eu estou usando aquele limão rosinha, você pode usar o outro, e eu vou usar um limãozinho, estou passando pela peneira, porque ele tem muito caroço. Você pode usar o outro limão também, é que esse aqui fica um gostinho fantástico. Agora nós vamos dar uma mexidinha. Gente, essa receita fica maravilhosa. Vou deixar curtindo aqui um, dois minutinhos, para pegar o nosso temperinho. Essa muqueca é uma sugestão para a Semana Santa, a ceia da sexta-feira. Nós vamos precisar de uma panela, eu estou usando essa grande aqui, que fica melhor para vocês verem a minha muqueca. E nós vamos começar com a nossa cebola. Esse prato é muito rápido. Eu estou usando aqui duas cebolas médias, que eu cortei em lua. Aqui eu usei a metade da minha cebola, e vou separar outra metade. Aqui eu vou colocar também o nosso tomate, que eu cortei em lua. Eu já vou ajeitar também a metade do nosso tomate no fundo da nossa panela. Façam, pessoal, que vocês vão amar. Fica uma delícia. Aqui eu tenho o pimentão amarelo, para a gente dar uma cor à nossa muqueca. Também vou colocar a metade do pimentão. Aqui eu tenho também o pimentão vermelho, vou usar a metade. A nossa muqueca vai ficar bem colorida. E também vou usar o nosso pimentão verde. Eu cortei ele ao meio, cortei em tirinhas, e tirei aquela parte branca só do verde, para não dar aquele gosto muito forte na nossa receita. Também a metade. Aqui eu cortei uma pimenta de cheiro ao meio, que eu gosto tudo muito picante. Ó, vamos colocar aqui. Aqui eu tenho o coentro. Vamos colocar aqui também. Coloquei também os talinhos do coentro, que dá um sabor especial à nossa receita. Ó, sempre deixando a metade dos ingredientes. Aqui também eu tenho cebolinha. Nós vamos colocar também. Gente, olha que maravilha. Olha a cor que está ficando. Que lindo! E agora que eu já coloquei a metade dos nossos ingredientes no fundo da nossa panela, eu vou acrescentar agora a nossa tilápia já temperada. A gente vai ajeitar ela tudo aqui. O nosso tempero que a gente já arrumou no fundo da panela. Já está temperada. Curtida dois minutinhos. Aqui eu tenho oitocentas gramas de tilápia. Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever e compartilhar com seus amigos. E deixe aí o seu like. Agora eu já coloquei, temei de colocar a tilápia aqui. Então, nós vamos agora ao mesmo processo. Nós vamos começar com a cebola. Outra camada. O restante que eu deixei separadinho, nós vamos acrescentar. Agora vai ser a segunda camada. O nosso pimentão. Mesmo processo. Pimentão vermelho. Nosso pimentão verde. Agora nós vamos colocar o nosso tomate. Esse prato fica lindo. Todo mundo gosta. E olha, o pessoal já está aqui aguardando para a janta. E agora nós vamos colocar o restante da nossa cebolinha. E para finalizar, com os nossos temperinhos, o nosso coentro. O caiano não fica sem coentro. Olha que maravilha! E não pode faltar o nosso azeite de bebê. Nós vamos colocar uma colher de azeite de bebê aqui na nossa maravilha. E para finalizar, nós vamos colocar um vidrinho de leite de coco. Eu não vou colocar, falar para vocês a quantidade de sal, porque cada um sabe o gosto que você pode comer de sal. Eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui para mim de sal. E agora que isso aqui já está todo montadinho, nós vamos levar o nosso fogo. Bora lá! Já liguei o meu fogo no fogo médio, mais para baixo. Tampei a nossa panela. Vai ficar cozinhando por 30 minutos, sem mexer. Até já! Bora lá ver essa maravilha de moqueca. Nossa, o cheirinho está maravilhoso. Olha isso aqui, pessoal. Opa! O meu arroz fresquinho. E tem o arrozinho solto aí no canal. Dinda Osário, hein? Está um cheiro delicioso. E bora lá para essa delícia. Ai, gente, não estou passada. Vamos desmanchar esse arrozinho, né? Ó, fresquinho. Acabei de preparar. Ó, bora lá. Com essa farofinha apimentada. Simplesmente maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Fique com Deus e até a próxima receita. Até que eu vou terminar de comer essa delícia. ? Tchau. 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 Obrigado.